Boom, 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 we're the Boom Buddies, yeah! É muito assustadora essa dança Vestindo fantasias que nós fizemos É muito assustadora essa dança Se junte agora a nós e não demore Assustadores estão chegando Oh meu Deus, vou espiar Assustador, arrepiante, louco Agora o alto estão chegando Oh meu Deus, que situação Panenas de ação de chacoalhão Cobram seus ouvidos, eles são barulhentos Os zumbis estão chegando Oh meu Deus, tudo coberto de gol Horripilante, essa noite Cuidado agora, eles estão aí Boom! Lobisomens estão chegando Oh meu Deus, como um ivão alto Muito assustador e rude Corra rápido, não seja presa Os zumbis estão chegando Oh meu Deus, está tudo azul Eles não fazem nenhuma sombra Como eu e você E faz um show E as bruxas estão passando Oh meu Deus, são assustadoras Com feitiços durante a noite Pocos, pocos, esse é o som Muito assustadora essa dança Vestindo fantasias que nós fizemos É muito assustadora essa dança Se junte agora a nós E não demore É muito assustadora essa dança É muito assustadora essa dança É assim que a noite de Halloween Os monstros vão sair Prontos pra brincar De porta em porta Gostos, sonhos e travessuras Espalhando alegria Por toda a rua Na noite de Halloween Onde a lua é cheia Fantasmas e morcegos Voam pelo céu É assim que assustamos Pela noite Com a brisa gelada E uma visão assustadora Frankenstein Pisa fundo pela rua Sacudindo o chão Sobre seus pés É assim que assustamos A noite Prontos para correr Para longe de sua visão É assim que a noite de Halloween Os monstros vão sair Prontos pra brincar De porta em porta Gostos, sonhos e travessuras Espalhando alegria Por toda a rua Já que dá lanterna Com candelabros Esqueletos chocalhando Pela noite É assim que gostamos De assustar Medo e bagunça Pelo ar Zumbis e fantasmas Fazem um show Abóboras brilham Seu laranja vibrante Nós rimos e corremos Que emoção Nosso jeito do Halloween É assim que a noite de Halloween Os monstros vão sair Pra brincar De porta em porta Gostos, sonhos e travessuras Espalhando alegria Por toda a rua Bruxas e lobisomens Estalam e ruivão Múmias e trolls Rondam por aí É assim que dançamos Pela noite Gritando Bruxas e lobisomens Com toda a força É assim que é Noite de Halloween Os monstros vão sair Prontos pra brincar De porta em porta Gostos, sonhos e travessuras Espalhando alegria Por toda a rua É assim que é Noite de Halloween Os monstros vão sair Os monstros vão sair Para brincar De porta em porta Gostos, sonhos e travessuras Espalhando alegria Por toda a rua Espalhando alegria Por toda a rua Saindo na noite de Halloween Dê uma volta E leve um susto Indo encontrar o Oi, você é noite Aú Será uma visão Na noite de Halloween Saindo Com amigos Com amigos Essa noite Dê uma volta E leve um susto O Halloween E o oivo O oivo Essa noite Aú Será uma visão Na noite de Halloween Vamos na colina Onde o grato vive Olhe para a lua Saber o que ela tem O oivo de um lobo Até o seu grito Aú O oivo do Halloween Saindo Pelo quarteirão Achou uma casa E uma porta O oivo do Halloween Vai ser legal Aú Vai ser assustador Na noite de Halloween Os zumbis Rondando por aí Assustados Nós vamos gritar Não precisa de zumbi Pegue a estrada Lá vem a bruxa Transformando em sapo Puf, puf, puf Vamos pra colina Onde o gato vive Olhe para a lua O brilho que ela tem O oivo de um lobo O oivo de um lobo O oivo do Halloween Os esqueletos Chacoalham por aí Os osos Chacoalham pelo chão E lá vem o fantasma Assustar os osos Ele tira a selfie Com o telefone O telefone Vamos pra colina Onde o gato vive Olhe para a lua O brilho que ela tem O oivo de um lobo O oivo de um lobo O o oivo do Halloween Vamos pra colina Onde o gato vive Olhe para a lua O brilho que ela tem O oivo de um lobo O terceiro grito O o oivo do Halloween O o oivo do Halloween O o oivo de um lobo Venha me visitar Na colina perigosa Caminhada sinuosa Fortes emoções Uma casa assustadora Muitos calafrios Uma casa assombrada No morro Sua casa assombrada No morro Pode entrar Não ligue para os ossos Pode entrar Na casa esquisita Se ousar Sinta-se livre Para vagar Só não faça Sozinho cuidar Os quadros antigos São os antigos donos Eles se foram Mas ouça Suas risadas Agora são fantasmas Moram aqui Vou fazer você Gritar Vamos visitar Na colina perigosa Caminhada sinuosa Fortes emoções Uma casa assustadora Muitos calafrios Uma casa assombrada No morro Sua casa assombrada No morro Suba as escadas Segure-se Já está tremendo É muito frágil Muito suor Suor frio Toma um pudim Não muito gelado Grande pomodura Torta Veja seu reflexo Será igual? Oh não O que está vendo? Um monstro Que está fazendo você gritar Venha me visitar Na colina perigosa Caminhada sinuosa Fortes emoções Uma casa assustadora Muitos calafrios Uma casa assombrada No morro Sua casa assombrada No morro Vendo pela escada O que você vê? Ossos de esqueleto Pendurados na árvore Os seus estão voando Estão por todo lado O que faz o sol? Quer ver mais? Não, obrigada Ah, vamos lá Só mais alguns Tem um alçapão Num barraco lá atrás Que petiscos de asa De morcegos Venha me visitar Na colina perigosa Caminhada sinuosa Fortes emoções Uma casa assustadora Muitos calafrios Sou uma casa assombrada No morro Sou a casa assombrada No morro Ah, essa mamãe É papai Estão se enganando de novo Pessoal Eu estou tão animado Para essa festa Fantasia assustadora Do velho McJow É, mas Cadê todo mundo? O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda Tem um cavalo apavorante E-I-E-I-O Com um bumbum lá E um bumbum cá Aqui um bumbum Ali um bumbum Em todo lugar O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda Tem uma vaca assustadora E-I-E-I-O Com um blá blá Aqui e um blá blá Ali Lá um blá Calma Um blá blá Em todo lugar O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda Tem um pato inquieto E-I-E-I-O Com um clé 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 cá Aqui um clé 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 em todo lugar O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho McJow Tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda Tem um porco assustador E-I-E-I-O Com oivo aqui e um oivo ali Um oivo lá, um oivo cá, um oivo em todo lugar O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora E-I-E-I-O Ó um barulho aqui e um barulho ali Barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O Ooooooo! Ah! 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 Ah!